Ora, viva pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, que recuperem o quanto antes. Eu não sei se já vos disse que microvermos são a melhor comida do mundo. Já, eu acho que já. Então hoje vou-vos mostrar como é que eu faço a minha cultura de microvermos, mas primeiro como é que eu alimento com microvermos. Primeiro que tudo, uma cultura feita. Eu normalmente coloco sempre a data. As culturas aguentam à vontade 5 ou 6 semanas, mas passadas 5 ou 6 semanas convém fazer cultura nova. O meu máximo foi nove semanas e uma vez também já testei a décima semana, mas ia perdendo as duas culturas. Já agora, ter sempre duas culturas de microvermos e, de preferência, feitas 15 dias de diferença. Mostro-vos aqui a minha segunda cultura. Será mais antiga que aquela e é aquela que eu vou refazer. Portanto, já não está em tão boas condições. Começo a andar com os microvermos. Esta massa que aqui está, já começa a ficar esquisito. Estes aqui, pelas paredes da caixa, mostra realmente como nós queremos os microvermos. Estas caixinhas eu comprei numa loja de plásticos, mas isto compra-se nos chineses. Curiosamente, eu comprei-os por um euro e nos chineses é um euro e meio. Portanto, são um poupadinho. O que é que eu faço? Normalmente meto um recipiente com água. Esta água é a água engarrafada daquela que eu uso nos camarões caridina. Porquê? Porque eu vou alimentar as rasboras brigitai e a zetrandia formosa que tenho nesses aquários. Então uso dessa água. E então como é que eu faço? Eu uso um pincel. Vocês podem tirar os microvermos com o dedo, com as mãos, não há problema nenhum. Usar um bocado de cartão, usar outra história qualquer. Eu uso um pincelzinho. Para já, digo-vos já, se vocês são sensíveis a cheios como eu, isto cheira muito mal. Isto basicamente é uma papa de aveia azeda. Eu já fiz com flocos que se usam para fazer o puré de batata. Não tem problema nenhum. Faz-se também. O que eu noto é que rende muito menos. Portanto, com a aveia, os microvermos nascem muito mais. Conseguimos ter muito maior produção de microvermos. Isto é um contentor relativamente pequeno. Eu tenho poucos aquários. Não tenho muitos peixes para alimentar com microvermos. Isto chega e sobra. Posso alimentar à vontade todos os dias. Tenho sempre microvermos disponíveis. Às vezes isso não acontece. Depende do tempo que eu tenho disponível. E cada bocadinho destes que eu aqui tiro já tem milhões de microvermos. Nós podemos dar diretamente. Posso simplesmente chegar ao aquário e colocar diretamente do pincel. Vamos espreitar. Portanto, como conseguem ver ali, só aquele toquinho que vem ali na ponta do pincel são microvermos. E simplesmente agita-se dentro de água. E eles já têm ali uns milhares ou milhões de microvermos para comer. Ficam todos contentes. É um alimento que dá para qualquer tipo de peixe. Sobretudo para peixes mais pequenos, obviamente. Mas, por exemplo, os meus Ramirez e Cribensis, etc, adultos, todos comem microvermos sem problema nenhum. Vamos agora ver como é que eu alimento os outros aquários. Ora, como é que eu faço para alimentar? Uso uma pipeta destas pequeninas. Acabo por agitar bastante para eles espalharem pela coluna de água que eu aqui tenho com o preparo. E é só largar no aquário. Conseguem ver essa nuvenzinha de microvermos? Não há outro nome para isto. Deixem-me só fechar a janela para vocês verem melhor. Ok, assim está muito melhor. Vocês vão ouvir galos a cantar porque isto anda aqui uma confusão. De galos por todo lado. Cada vez que eu filmo ou eu tento trabalhar em casa é quando eles preferem fazer barulho. Portanto, montes de microvermos. Já chega. Já chega. São mais que suficientes. As rasboras vão procurá-los. Vão se alimentando. E basicamente é isto. Eu prefiro dar microvermos porque assim elas alimentam-se. Comem os microvermos. Se eu estiver a dar flox, outra comida vai acabar por sobrar para os camarões. Se eu der outra comida, água seca, flox, etc. O que eu faço é ou alimento os camarões ou alimento as rasboras. Obviamente estamos a falar num aquário onde eu tenho poucos camarões. Tenho cerca de 20. Poderão ser agora 14 ou 15 adultos. Mas não gosto de alimentação em excesso porque os camarões têm muita coisa para comer. E se tiver a alimentar os dois em simultâneo não é grande ideia. Então microvermos é aquilo que me safa. Microvermos vai só para os peixes. Os peixes gostam, estão habituados. Estou safo. Portanto, mais uma vez. Eu gosto sempre de agitar esta mistura. Muitas vezes até faço isto para que os microvermos se espalhem. Para não se concentrem. Para não tirar água sem microvermos. Nem apenas microvermos. Portanto, decimos quanto isto. Se nós largamos, eles vêm para a coluna da água. As heterandia formosa também já sabem e adoram. Aliás, eu continuo a dizer que o meu truque para a reprodução da heterandia formosa é microvermos, microvermos, microvermos. Elas vão-se, eu percebendo que eles estão na água, e vão comendo. Portanto, como conseguem ver, muitos, muitos microvermos. Essa nuvenzinha que vocês veem são os microvermos. Os peixes também se apercebem. Vê aquele que vem lá do fundo. E, por mais pequeninos que sejam, gostam sempre muito. Tal como eu falei na reprodução de barba e cereja. Às vezes são até demasiado pequeninos para os microvermos, mas a maioria dos peixes, sobretudo, se falarmos de produção de gulpis, etc., serve perfeitamente. Adoram microvermos. Falando em reprodução, aqui os meus barba e cereja também comem muitos microvermos. Estes aqui, então, basicamente foram criados a microvermos. Como podem ver, é este fernizinho todo. Ali está o hendler. O único que eu encontro neste aquário. É muito triste. Separar uma fêmea para ter um hendler. Como podem ver, eles estão mais do que habituados a comer microvermos. Aqui mais ao cantinho. Ainda tenho aqui alguns, cerca de 15, 20. Serão os últimos. Alguns já estão mesmo apalavrados. Vão sair esta semana. Os outros vão para o aquário 200 litros. Neste aquário é preciso apanhar as rasboras cá à frente para comer. Nem sempre acontece. O que eu às vezes faço é colocar mesmo os microvermos ali para aquele cantinho onde elas costumam andar. Colocar ali sobre esta zona e elas depois começam a vir à frente. Agora que são mais, estão um bocadinho menos tímidas, mas continuam a preferir ficar lá atrás. Onde existe quer mais agitação da água, quer mais esconderijo. Eu acho que elas nem é uma questão de esconderijo. Elas gostam... É uma coisa que eu noto até quando meto pedra difusora em algum aquário. Elas gostam de ir para esta zona, gostam de um bocadinho mais de agitação da água. E agora parece um aquário que não tem rasboras, mas elas andam ali àquele cantinho. Pronto, e migraram, só pode. Vamos ver então se a Zetrandia Formosa no aquário dos Pentenorand do Cubo 30 litros aceitam melhor e aparecem. Claro que elas já estão à espera, já sabem. Quando vêm aqui já sabem que é comida. E elas gostam muito de microvermos. Agora aí está. Estou a tentar colocar de forma que vocês vejam. E como podem ver... Elas aceitam muito esta comida. Também tenho aqui muitos pequeninos novamente. Podem ver mais uma nuvenzinha de microvermos e elas adoram. E acho que é um segredo da reprodução bem-sucedida da Zetrandia Formosa. São mesmo os microvermos. Comida muito pequenina. Conseguem ver aí algumas Zetrandias mesmo muito, muito pequeninas. E toda a gente come de bom grado os microvermos. E no final de alimentar a malta toda. Bem, essa é a parte fácil. É pegar no que sobra e... Alimentar esta malta. Eles não se chateiam nada. Com o resto dos microvermos todos para eles. Como podem ver... Toda a gente ataca... Fragmente nos microvermos. Esta malta tinha aqui ainda mais no fundo os Ramirez e os Cribensis. Porque coloquei comida no fundo há bocadinho. Umas pastilhas de algas e spirulina. Até coloquei partida para ninguém brigar. Esta é de facto para mim a melhor comida do mundo. Se nós compramos uma vez um Start de microvermos. Isso dura-nos para sempre. Desde que nós vamos fazendo novamente as colónias de microvermos. Eu já ia perdendo a minha há uns meses atrás. Aquilo ficou muito crítico. Mas ela recuperou. Tive que fazer as duas. Já tinha para aí 10 ou 11 semanas. Já vi pessoal iniciar microvermos sem Start inicial. Parece-me demasiado trabalho para o rendimento que aquilo dá. Eu acho que gastei 5€ ou 5,5€ para pagar o Start e mais os envios. Eu já vos contei que no passado tive microvermos. Deram-me. Tive durante alguns meses. Depois achei que não me fazia mais falta. E terminei com as culturas de microvermos. Passados uns meses arrependi-me. Comprei. Comprei através do OLX. Comecei duas culturas novas. E até hoje. Já lá vão alguns anos. Portanto nem vocês tenham de gastar 5€ ou 6€. E depois gastam de vez em quando 80€ ou 90€ em flocos, farinha de aveia ou o que é que seja. Isto dura-vos para a vida toda. Para mim é a melhor comida que pode haver. Mas agora falta a parte chata. Ensinar-vos como é que se faz uma cultura de microvermos. Eu descobri uma maneira fácil de fazer cultura de microvermos. Esta é a minha forma de fazer. Já é a terceira ou quarta vez que faço desta forma. Eu descobri um rácio de água para flocos de aveia muito bom. Ou farinha de aveia ou farelo de aveia. Já vamos ver o que é que eu uso. E neste caso a primeira vez que eu fiz foi um bocadinho a despachar para ser um bocadinho radical. Mas resultou muito bem a consistência e ficou perfeito. Portanto vou partilhar convosco e vamos todos ver como é que eu faço as minhas culturas de microvermos com aveia. Ora então vamos lá. Já está aqui tudo preparado para iniciar nova cultura de microvermos. Eu é que entretanto também depois de alimentar parei para almoçar. É engraçado que é uma coisa curiosa nos meus vídeos eu parar para almoçar e ir lanchar e jantar. Portanto é a prova que isto leva muito tempo e eu faço os vídeos quando posso. Primeiro que tudo a caixa. Já vos falei na caixa anteriormente. Mas já agora o que é que eu fiz. Cortei. Cortei aqui um bocadinho da caixa. Coloquei um bocadinho de lã filtrante. Portanto se usando no filtro. Um bocadinho de fita cola só para isto não sair do sítio. Podem simplesmente apertar isto aqui. É tranquilo. A mim é que ao fim de uns anos de usar assim apeteceu-me colocar desta forma. Porque é importante respirar. Os microvermos como qualquer organismo vivo precisam de respirar. E... Isto cheiro horrível. Nem vos conto nada. Acabei de abrir a caixa. Vamos cheirar azedo. É uma das vantagens que quando se usa os flocos para puré de batata. Não tem um cheiro tão intenso. Mas é como eu digo, rende menos. Portanto os microvermos precisam de respirar. Mas não convém que as moscas, as moscas da fruta entrem aqui e vão depositar ovos. Primeiro que tudo retirar um bocadinho de cultura de microvermos. Portanto o nosso start. Se... Isto chega. Isto bocadinho. Eu vou tirar mais obviamente. Quanto mais tirar, mais depressa tenho microvermos prontos a colher. Mas... Não é assim necessário muito mais do que isto. É um facto. Normalmente aqui junto à parede da caixa é quando se concentram. É onde se concentram mais microvermos. Não vale a pena escavar. Como eu até acabei de fazer. Não vale a pena escavar ali na nossa cultura. Na nossa preparada da aveia como podem ver. Terá outra cor ali por baixo. Não é preciso. Isto também não precisa de ficar muito alto. Já tenho aqui microvermos mais que suficientes para iniciar a cultura. Até duas. Isto bastava um bocadinho de estar aqui na colher já chegava. Ok. Vou reservar isto. Sinto-me o verdadeiro cozinheiro. O verdadeiro chefe. O que é que vou fazer? Vou lavar muito bem a caixa. Eu gosto de lavar isto. Vou dar o resto que aqui está às galinhas e vou lavar isto. Lavar também a tampa etc. Eu gosto de fazer assim. É a minha forma de fazer isto. O que é que nós temos mais para a minha receita? Uma colher de sobremesa. Uma colher maior do que aquela que eu uso de cafezinho. Água. Esta água não é da marca que aqui está. Mas é tal como tem aqui este simbolozinho. Eu normalmente marco sempre as garrafas. Os garrafões que eu uso para água nos aquários com um bocadinho de fita. Fita cola preta. Esta água é água sem cloro. É água que me sobrou das TPAs. É água da torneira sem cloro. Eu tento ter sempre pelo menos um litro e meio de reserva. Porquê? Alguma eventualidade rápida que seja necessário. Repor um bocadinho qualquer coisa. Gosto sempre que me sobra. Encher esta garrafinha. Fermento. Atenção. Não é necessário. Não é obrigatório ter fermento. E eu já testei. Sem fermento. E com fermento. Daquele usado para colinear o fermento para bolos. Aquele fermento branco. Esqueçam. Usar esse fermento branco. Fermento para bolos. Ou não usar nada. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Aquilo não adianta nada. Este fermento. Chamado fermento químico. O fermento que a malta tem. As máquinas de fazer pão usa. Fermento de padeiro. Embora para mim sou sincero. Fermento de padeiro. Para mim é aquelas barras que nós compramos. Nas panificadoras. Ou nas padarias. Que é um fermento que vem em massa. E não este. Portanto. Este é. Um fermento que vem. É. Em granulado. Mas este fermento. Com este fermento. Notam diferença. Com este fermento. Em pouco tempo. Tem microvermos. E em força. Se nós não quisermos. Ter muitos microvermos. A toda a hora. Basta não pôr fermento. Esta cultura. Foi feita. 23 de dezembro. Hoje estamos a 15 de fevereiro. Ou seja. Esta cultura. Tem quase dois meses. Está impecável. Eu retirei ali. Mas ainda se nota a cultura impecável. Quando ela começa a ficar estragada. Começa a ficar escura. Nota-se bem. Eu uso farelo de aveia. Porque era o único que consegui comprar. É muito difícil comprar farinha de aveia. Não encontro facilmente. Aqui fica uma dica. Se usarem flocos de aveia. Convém fazer com água quente. Água fervida primeiro. Ou metem água 2 minutos no microondas. E depois deixam arrefecer obviamente. Porque os flocos de aveia demoram mais a dissolver. Farelo de aveia da forma como eu faço. É super tranquilo. E a farinha de aveia. Tem de ter um bocadinho de cuidado. Se usarem farinha de aveia. Poderão estar a usar mais quantidade. Porque era etc. Poderá haver ali uma diferença. Nas quantidades que eu vos vou dar. Mas. Quando a mim farelo e farinha. Leva mais ou menos as mesmas quantidades. Mas. Já vos vou falar sobre essas quantidades. Primeiro que tudo. Vou lavar então aqui a minha caixinha. Para. Prepararmos então. A nossa mistura. De aveia. Para colocar os microvermos. Já tenho a caixinha lavada. O que é que eu vou fazer. Vou. Tapar. Aqui os nossos microvermos. Ainda não escrevi a data. Era para fazer isso. Mas vou fazer daqui a bocadinho no final. O que acontece. Eu vou fazer. A minha receita é. O triplo de água. Para. A quantidade de aveia que eu uso. Portanto. O arroz é. O dobro. Para cada quantidade. Cada medida de arroz. O dobro em água. Esta papa de aveia. Que usamos para a cultura de microvermos. É o triplo. O que é que eu vou fazer. Vou colocar. 3 colheres destas. Cheias de. Farelo de aveia. Neste caso. E vou colocar. 18 colheres de água. Mas. Como estas colheres vão ser cheias. E água. Obviamente é uma colher rasa. Vocês não conseguem colocar uma colher cheia de água. Eu vou deixar sempre um fiozinho de água a correr. Faço as 18. Portanto. Isto é pouco científico. Mas vocês já vão ver como é que eu faço. No entanto. É o triplo. Portanto. Se eu colocar. 8 colheres rasas. Terei de colocar. 24 colheres de água. Então. Mas eu faço. 6.18. Portanto. Já agora não sei se vos estou a mostrar como é que estão as colheres. Estão relativamente cheias. 2. Agora. A água. É como eu vos disse. Deixo um fiozinho a correr. Conto 18. Já sei o que é que a malta vai dizer. Isso é muita água. Não é? Porquê? Para já. É super fácil mexer desta forma. Antes punho um bocadinho de água. Depois ia juntando mais. Até acertar na consistência correta. Qual chef de cozinha. Mas agora não. Isto fica completamente aguado. É muito fácil misturar. Portanto. Não ficam zonas onde não misturamos os farelos com a água. Só que. Eu vou deixar isto repousar aqui 20 minutos ou meia hora. Daqui a meia hora. Isto está perfeito. Está com a consistência perfeita. Porquê? Porque os farelos vão absorver a água. Inicialmente convém deixar sempre um bocadinho aguado. Mas desta vez fica exageradamente aguado. Portanto. Está mexido. Está mais do que misturado. Vou deixar repousar meia hora à vontade. Vou meter meia horinha no telemóvel. E já venho terminar este vídeo quando isto tiver acontecido. Vamos ver o que acontece daqui a meia hora. Portanto. Passou meia hora. Ainda está bastante aguado. O que é que eu vou fazer? Vou dar mais um quarto de hora. E até vou colocar a janela. Para que a água seque mais rapidamente. Mas possivelmente exagerei um bocadinho da água. Não há problema nenhum. Vou colocar um bocadinho mais de farelos de aveia por cima. E eles vão ensopar nesta água. Dá um toquinho só para isto misturar. Já se nota a mistura bem consistente. Mas possivelmente precisará de mais um bocadinho. Eu confesso que normalmente nunca marco o tempo. Queria-vos dizer ao certo. Mas pronto. Se calhar. Esqueçam o que eu vos disse meia hora. E apontem mais para 45 minutinhos. Vou colocar ao sol na janela. E já vos mostro então a parte final. Ora aqui está pessoal. Como prometido é devido aqui está. Ainda ficou um bocadinho líquido para o meu gosto. Talvez. É um facto. Hoje não ficou exatamente como eu queria. Mas serve perfeitamente. Já fiz microvermos no passado com esta consistência. Serve perfeitamente. Uma última coisa que eu faria seria limpar esta parede aqui à volta. Porquê? Porque depois vai ser o sítio onde os microvermos sobem. Se nós não limparmos não vamos depois conseguir perceber. Inicialmente vamos estar a tirar fora a própria pasta. Portanto limpar esta parede. Tentar não agitar muito isto. Portanto a minha neste caso ficou mesmo bastante líquido. O que é que eu vou fazer agora? Lá está. Não é necessário. Já vos disse. Podem fazer sem isto. Mas vou juntar um bocadinho então de fermento químico. Vou simplesmente pulverizar um bocadinho aqui a superfície. Eu uso pouco. Use este bocadinho. Pronto. Não sei se é muito, se é pouco. Nunca liguei-me a isto. Aliás eu até podia nem estar a utilizar fermento químico. Porque não tenho assim uma necessidade tão grande. E agora vou aqui aos microvermos que eu separei para este fim. E vou colocá-los aqui. Portanto. Os bocadinhos de microvermos. Ainda é da cultura antiga. Simplesmente espalhar. Dentro de uma semana esta cultura já vai estar em força. Dentro de três dias, dois, três dias já que vou conseguir tirar. Porquê? Porque este start que eu tenho estava bom. E também coloquei então o fermento químico. A consistência também me parece boa. Embora um bocadinho líquida. Mais líquido do que isto. E possivelmente iríamos ter problemas. Se não tiver muito líquida. É juntar água. Juntar umas gotinhas de água. Ir juntando até vermos a consistência que nós queremos. Muito líquida assim como estava a acontecer. O que nós podemos fazer é isso. É pegar nos farelos e colocar um bocadinho por cima. Obviamente temos farelos de aveia ou farinha. Se fosse com os flocos de aveia. Era mais chato de remediar a posteriori. Portanto, agora é só tapar a minha cultura. Vou escrever a data de hoje e reservar. Eu guardo ao pé do filtro. Há várias teorias sobre eles gostarem ou não de luz. Eu normalmente tenho-os à sombra. Às vezes coloco-os à janela para a aquecer um bocadinho. E eles têm tendência a fugir para outro canto. E depois é só chegar lá e tirar. É uma forma caso não tenhamos muitos à vista. Aumentando a temperatura é normal que eles também aumentem a atividade. É mesmo assim. Portanto pessoal, espero que tenham gostado. Um método simples e fácil de fazer cultura de microvermos. Não tem nada que fazer. Há dezenas de vídeos sobre isto no YouTube. Esta é a minha forma de alimentar e de fazer os microvermos. Pois é, resolvi terminar o vídeo da cultura de microvermos com uma atualização. Fiz a cultura há dois dias e entretanto guardei-a aqui. Será que há microvermos? Esta é a minha cultura mais antiga. Também precisa de ser refeita. Isto foi feito há 21 de Janeiro. Esta foi a que fiz há dois dias. Portanto, 15 de 2. Vamos lá ver como é que ela se encontra. Vamos ali à mesa para vermos melhor. Para já, olhem, boas notícias. Microvermos. Que a subir na parede da caixinha estão microvermos. Portanto, isto aconteceu em dois dias por vários motivos. Entre os quais, primeiro, a temperatura hoje já não está muito má. E ali junto ao filtro está sempre um bocadinho mais quente. E porque eu coloquei fermento. Vamos ver melhor ali em cima da mesa. Desde já mostro-vos uma coisa fantástica. Portanto, estes são os filtros pretos que eu retirei dos aquários. Coloquei em lexívia, lexívia e água, não sei o quê. Dei cabo das esponjas. As esponjas estiveram para aí 4 dias em lexívia. E as esponjas ficaram todas desfeitas. Quando eu as espremi, colaram todas o nojo. Estou à espera de esponjas de substituição. Ok, caixinha aberta. Vamos lá ver o que é que não se espera. Bastante a luz, mas eu acho que vai ajudar. Como podem ver, já é só microvermos por todo lado. Para já, isto já não está tão líquido. Portanto, como podem ver, ainda há alguma consistência um bocadinho mais líquida do que aquilo que eu gostava, mas se conseguirem ver com atenção, eu acho que isto consegue focar. Se conseguimos mesmo ver. Mas o facto de começarem a ver esta papa, esta zona toda, lá está, salvo a redundância mesmo empapada, quer dizer que isto já é só microvermos por todo lado. Aqueles bocadinhos mais escuros foi a cultura de arranque que eu coloquei. E se virmos com atenção, já há mesmo microvermos nas paredes, como podem ver ali ao fundo, aqui nesta zona. Não sei se vai ser possível focar. Mas, estes microvermos já podem ser colhidos. E assim dá para os ver a mexer. Portanto, colocando fermento químico em dois dias está pronto. Sem fermento. Isto ia levar cerca de quatro dias a uma semana. Depende de vários motivos. Se nós quisermos acelerar o processo, colocamos isto um bocadinho ao sol, assim com um bocadinho mais de calor, umas horinhas e ajuda sempre. Neste caso não fiz isso. Portanto, a consistência também melhorou. Portanto, não convém deixar isto muito aguado, mas ficar um bocadinho mais aguado. Portanto, também não é o fim do mundo. Se ficar muito seco, juntamos um bocadinho de água para o exterior. Isto não é uma ciência exata. E com o fermento químico passado dois dias já temos microvermos. Hoje ainda não vou colher, mas amanhã de certeza que já posso colher desta cultura de microvermos. E agora sim, é isto. Aqui fica um processo fácil e rápido de fazer cultura de microvermos. Para mim, o melhor alimento para peixes do mundo. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Obrigado por todo o vosso apoio. Não se esqueçam, façam gosto por favor. Se ainda não fizeram, subscrevam o meu canal. E até já. Tchau. Tchau. Tchau.